O bom onde passou, as novinha observou O bom onde passou, as novinha observou Estilo Panicat, gosta do seu Facebook Faz vídeo do MC Gui, uma posta no YouTube Eu tô na mira dela, ela tá na minha mira Aí que eu te pergunto De onde vem essa novinha, o bom onde passou As novinha observou, o MC Gui nesse dar E eu vou que vou, ela pensa que me engana De boba não tem nada, quer ostentação Dá um pião de sonata Corpinho, uma beleza Carinha de princesa Vale mais que um diamante Essa mina é uma riqueza Ela quer a pé na praia, cobertura, beira a mão Se ajoelha no chão, me pedindo pra casar Passou no calçadão Do jeito que tá na moda Olha a cara dos meninos Vish, não tem quem não olha O bom onde passou, as novinha observou E o MC Gui nesse dar E eu vou que vou, ela pensa que me engana De boba não tem nada Quer ostentação, dá um pião de sonata Estilo Panicat, gosta do seu Facebook Faz vídeo do MC Gui, uma posta no YouTube Eu tô na mira dela, ela tá na minha mira Aí que eu te pergunto De onde vem essa novinha O bom onde passou A novinha observou E o MC Gui nesse dar E eu vou que vou, ela pensa que me engana De boba não tem nada Quer ostentação, dá um pião de sonata Corpinho, uma beleza Carinha de princesa Vale mais que um diamante Essa mina é uma riqueza Ela quer a pé na praia Cobertura, beira a mar Se ajoelha no chão Me pedindo pra casar Olha só novinha Não leva comisco Lacha figurinha repetida Eu não colo no meu alvo O bom onde passou A novinha observou E o MC Gui nesse dar E eu vou que vou Ela pensa que me engana De boba não tem nada Quer ostentação, dá um pião de sonata O bom onde passou A novinha observou E o MC Gui nesse dar E eu vou que vou Ela pensa que me engana De boba não tem nada Quer ostentação, dá um pião de sonata